O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente é uma missão Segura-se entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altanheiros Reis do Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias de Tu és o orgulho Dos desportistas do Brasil do Brasil Você O que você Obrigado.